Vamos lá, solta o som, Patrick Vamos embora, então Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Hoje é sexta-feira e o importante é não parar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Com esse samba tocado eu fico até o sol raiar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Hoje é sexta-feira e o importante é não parar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Com essa samba tocado eu fico até o sol raiar É sexta-feira, vamos sair com a rapaziada Eu quero é me divertir Alô Wnet Açaração, só corrupção Ninguém me segura que hoje eu tô na contramão Vem, é sexta-feira, vamos sair com a rapaziada Eu quero é me divertir Açaração, só corrupção Ninguém me segura que hoje eu tô na contramão Tô empolgado, já tô avistando alguém Cola aqui do meu lado, já falei que hoje tem Vamos sair, bora zoar Que eu só chego em casa quando o dia clarear Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Hoje é sexta-feira e o importante é não parar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Com essa samba tocado eu fico até o sol raiar Vem, vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Hoje é sexta-feira e o importante é não parar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Com essa samba tocado eu fico até o sol raiar Sexta-feira, vamos sair com a rapaziada Eu quero é me divertir Açaração, só corrupção Ninguém me segura que hoje eu tô na contramão Tô empolgado, já tô avistando alguém em cola Aqui do meu lado, já falei que hoje vem Vamos sair, bora zoar Que eu só chego em casa quando o dia clarear Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Hoje é sexta-feira e o importante é não parar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Samba focado, eu fico até o sol raiar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Hoje é sexta-feira e o importante é não parar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Hoje é sexta-feira e o importante é não parar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Hoje é sexta-feira e o importante é não parar Vem curtir, vem zoar, vem curtir, vem zoar Com essa batucada eu fico até o sol raiar Show! Bom, hein? Muito boa tarde. Chegamos agora em definitivo, agora, tá? Dessa vez pra ficar, tá bom?